Faltando pouco mais de um mês para o Natal, muitas vitrines e fachadas de lajas já estão enfeitadas para a chegada da data mais importante do calendário cristão e que mais movimenta o comércio. Este ano a criatividade dos lojistas e dos moradores será premiada. A Câmara dos Dirigentes Logistas está organizando o concurso Decoração de Natal. O objetivo principalmente no comércio em si é alavancar as vendas, com uma vitrine bonita a gente já sabe que chama a atenção do consumidor e além do lojista fazendo uma vitrine bonita tem a possibilidade de estar ganhando prêmio. E as residências realmente envolver, essas residências envolver os condomínios com o encanto de Natal. Além da categoria vitrine, este ano a CDL criou mais duas, residência e condomínio. O primeiro colocado de cada uma das categorias vai ganhar uma televisão de plasma 42 polegadas. Os quesitos que valem pontos são criatividade, originalidade, harmonia e iluminação. Qualquer dessas categorias, as lojas, os condomínios e as residências pode estar fazendo inscrições na CDL e não há custo nenhum. Vale a pena frisar isso, tanto para as lojas como para as casas, como para os condomínios. Basta entrar em contato com a CDL 3221 7007 ou entrar no site verificando o regulamento e fazendo a sua inscrição. As inscrições vão até o dia 11 de dezembro e o julgamento acontece entre os dias 12 e 18. Uma comissão formada por 10 entidades vai escolher as melhores decorações.